Vamos lá, então, pessoal, o sorteio, aqui já tô no sorteio, pra sortear as duas unidades, hein? Vou fazer dois sorteios seguidos, ó, não, na verdade, dois ganhadores, tá? Então, sortear, ver resultado, esse resultado vai estar aqui embaixo também, pra que vocês possam ver. Então, quem ganhou foi o Cauê Matos e Lucas Ranieri, tá certo? Então, vou entrar em contato com eles aqui, com o Cauê Matos e com o Lucas Ranieri, e se alguém tiver dúvida, tá aqui embaixo o link, tá? Pra quem não conseguiu ganhar, também tem o link do sorteio, o link do desconto, tá? De 15%, pra que você possa fazer a aquisição da sua entrada no Marketplace Conference, tá bom? Beleza? Valeu, galera, um abraço!